Olá Ricardo da nossa cerveja falando aqui e a primeira cerveja que eu vou tomar é uma IPA American IPA do Robson Cielo vamos ver pediu para provar e vamos ver o que que a gente acha dessa cerveja né. Uma American IPA normalmente é uma cerveja bem lúculada, lúculos americanos com bastante intensidade, bastante potência, amargas, praticamente não se percebe a presença do fermento que a gente utiliza uma levedura mais neutra assim como quase que total ausência do sabor de malte. A cerveja está com uma carbonatação um tanto quanto alta mas feita no priming então acabou subindo um pouquinho mais mas ela está com uma coloração bonita, ela está um pouco talvez um pouco turva mas normal também para uma cerveja caseira uma cerveja feita em casa. Então está uma cerveja bonita, ela está limpa, está limpa isso que é bem importante. Questão do aroma, um aroma cítrico, talvez puxando para um limão, uma casca de laranja, alguma coisa nessa linha. Ela está uma cerveja refrescante, uma cerveja bem leve né. A carbonatação não está tão alta apesar do colorinho alto, para não dar aquela sensação de estupamento. Tem o amargor no finalzinho assim, mas nada que incomode assim, o amargor bacana. Eu estou achando que ela está bem leve assim né, ela acaba bem lavando, talvez o que faltou foi um pouquinho de lúpulo de sabor, que é o que a gente comenta sobre fazer uma adição no meio da fervura, justamente para ele reter um pouquinho de sabor. Porque quando coloca o lúpulo no começo da fervura e depois coloca o lúpulo só no dry roof talvez, ou muito no final assim, depois do final da fervura, acaba faltando um pouquinho assim para dar uma, para prender o sabor na cerveja. Então, talvez com uma adição no meio da fervura assim, consiga resolver essa situação né. Ela está realmente bem leve, ela está lavando a boca assim, apesar de ficar com um amargor residual, na minha opinião não incomoda, mas ela está uma cerveja legal, está uma cerveja bacana. A gradação alcoólica também está levinha, está de boa, diria que é uma session híper né, uma cerveja bem leve. E outra situação que pode ter acontecido aqui também por ela estar leve assim, talvez seja a adição de água na hora que leva a cerveja para o fermentador. Então ela acaba ficando diluindo, ficando mais leve ainda né. Então essa é a característica da cerveja. Ver que o colarinho lá já baixou bastante né. Outra coisa que o Robson tinha comentado comigo é a questão de bastante resíduo no fundo da garrafa. Essa aqui até talvez eu tenha sido privilegiada. Não, aqui no fundo ainda a gente vê um pouco de sedimento. Mas acaba sendo bem leve, não está muito presente, muito marcante. Galera, beleza, essa é a cerveja do Robson. Então quem quiser trazer para a gente fazer uma avaliação sensorial, para a gente dar umas dicas, alguma coisa assim, a nossa cerveja fica aberta porque aqui é um espaço para a gente debater, falar sobre cerveja. O que a gente comenta é que é um hub cervejeiro, a gente conecta as iniciativas cervejeiras né. Beleza? Galera, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!